Eu estava certo? A nossa missão neste reino não era derrotar o Vingador, era redimí-lo? Pai, eu... eu estou de volta. Obrigado, meus filhos. Vocês fizeram a única coisa que eu não poderia fazer. Vocês trouxeram o meu filho de volta. Você é o pai do Vingador? Ai, eu não vejo tanta semelhança. Milhares de anos atrás, eu resolvi seguir um outro mestre, o Mestre do Mal. Eu aprisionei nesse cenotáfio tudo aquilo que o Mestre dos Magos havia me dado. Agora vocês me libertaram. Assim como vocês deram a liberdade para aqueles presos neste reino, eu não posso fazer diferente. Vocês estão livres para retornar para o seu mundo agora, ou podem ficar aqui neste reino. Ainda há muito mal a ser combatido e muitas aventuras por aí. A escolha, minhas crianças, é com vocês. Hora essa, é claro que vamos embora! Mestre dos Magos, temos que voltar para os nossos pais. E se você precisar da gente? Sim, guardião. Eu lembrarei. Não se esqueça de me une. Quem vai cuidar de você? Eu vou. Presto? Mas por quê? Eu quero ser um mago de verdade. E também, o Merlin vai me ensinar. Até breve, Presto. Diga a ela que mandamos um oi. O quê? O quê? Primeira lição aprendiz. Nunca deixe uma mulher esplendida. Nunca deixe uma mulher esplendida. Direção de dublagem, Tayla Camille. Com as vozes dele. Eu vou também. Eu quero ler tudo bem.